A Mika Arte CMK tá falando, eu só tenho uma agulha, faço tudo com ela. Isso pode se tornar um problema? Pode, tá? Não é a questão que tu tem que ter um buquê de agulhas, né? Como eu postei aí e vocês apaixonaram, trocariam um buquê de flores facinho por esse buquê de agulhas. Não é por conta disso, não é que tu tem que ter essa variedade incrível, até porque eu não comecei assim, Guria, são cinco anos de agulhas aqui, tá? Mas o que que acontece? Nada serve pra tudo, diria já o meu sábio pai. Então, a mesma agulha não serve pra todos os fios. Tu tem visto isso, tu tem participado do estudo por um fio, tu tem visto, né? Que cada fio exige uma agulha diferente e vou além ainda, cada trabalho exige uma agulha diferente. Minhas alunas amadas sabem, a gente tem uma aula específica pra fazer o teste da agulha pra tua tensão de ponto e pro resultado que tu quer com o trabalho. Como é que tu vai conseguir adaptar isso com uma agulha só? Tu consegue levar até um certo ponto se tu só usar um fio. Por exemplo, eu uso a agulha 3 pra tecer com o fio... É, eu te pego novela onde é que eu vou tecer. Aqui, ó. Pra tecer com o fio Amigurumi da Círculo 100% algodão mercerizado, tá? Eu uso a agulha 3. Se eu só usar este fio para tecer todas as minhas peças, eu consigo me virar só com a agulha 3, tá? Vai fluir. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer uma peça com o Amigurumi Soft, se eu quiser fazer uma peça com o Jute, não consigo tecer com a agulha 3. É impossível tecer com a agulha 3. Ah, o Urbano da Círculo, o Fast Fim, como é que tu vai tecer com a agulha 3? Não dá, entendeu? Então, pensa nisso. Se tu quiser variar de fios, não dá com uma agulha só. Agora, se tu for lá, não, estou começando, eu vou me dedicar só com esse fio, não tenho dinheiro pra investir, beleza, eu por muito tempo, gurias, muito tempo, eu teci com essa agulha aqui, que custa, pelo menos na época, né? Custava 3 reais, eu acredito que não passe de 5 agora, tá? Essa agulha aqui, depois eu passei pra de bambu, né? E fiquei muito tempo com essa de bambu aqui. O importante é tu entender o teu trabalho e saber, então, se dá pra fazer isso, se não, te programa, vai guardando aí 2, 5 reais de cada encomenda, de cada peça que tu vender, porque depois, rapidinho, tu consegue ter dinheiro, sim, pra investir em outras numerações de agulha, né? E foi o que eu fui fazendo ao longo dos anos, aumentando a minha coleção cada vez mais aqui. E aí E aí E aí E aí